Depois que Deus mostrou a Moisés a sua boa vontade para se reconciliar com Israel, agora ele dá prova disso e prossegue para confirmar seu pacto e estabelecer a sua comunhão com eles. Jeová ordenou a Moisés que fizesse duas novas tábuas, nas quais as palavras que estavam na primeira foram escritas. Ao pedir essas tábuas, o Senhor estava indicando que havia perdoado a Israel. Agora, o povo deveria dar sua resposta para a renovação do pacto. Jeová é fiel ao seu nome, à sua natureza, e então os versículos 6 e 7 apresentam um resumo de seu ser. Ele é compassivo, misericordioso, paciente, confiável, justo. Não se trata aqui de defini-lo teologicamente, mas de destacar suas ações em favor de Israel. Por exemplo, Jeová é compassivo, diz o verso 6. A palavra compassivo vem de uma raiz que significa o ventre. Simboliza o amor de uma mãe por um feto. Deus é compassivo em relação a Israel com uma compaixão duradoura, muito mais duradoura que a compaixão da mãe pelo filho. Deus é misericordioso, diz o texto. A raiz da palavra significa olhar com favor, ser gentil, ter piedade. O verbo reflete a bondade ou a misericórdia de um superior, como um rei, para uma pessoa realmente necessitada. Jeová diz o texto, demora a irar-se. O Senhor é paciente com os seres humanos. O Senhor espera. É uma maravilha a paciência que Deus mostra para conosco que somos pecadores. O amor divino continua tocando e chamando o pródigo a se arrepender e espera sempre, sempre e sempre. Jeová é grande em misericórdia. É grande em verdade. Misericórdia resede. O amor constante e imutável de Deus que forma a base do pacto. O seu favor imerecido ou a sua graça que é oferecida ao ser humano. Suo amor é leal. A sua fidelidade no pacto é leal. A palavra remete, verdade, significa firmeza, fidelidade, algo firme. Jeová perdoa a iniquidade, a rebelião, o pecado. Isso é verdade. O verbo perdoar significa levantar, carregar. O Senhor leva a culpa, tira a culpa das pessoas. Ele afasta o pecado das pessoas. Ele remove a alienação, produzi-la pelo pecado. Ele restaura o direito de comunhão. E o verso 7 diz que Deus é justo. Apesar de grande a sua misericórdia, ele não considera de maneira alguma inocente quem é culpado. Claro, a sociedade pagará pelo mal dos pais, pelo mal das pessoas, pelo mal da terceira, da quarta geração, diz o texto. O amor de Deus não é um amor sentimental. É um amor justo. No entanto, não é como a justiça humana. Não é uma justiça, digamos assim, legalista, onde você paga um quilo por um quilo, dente por dente, olho por olho. Não. É uma justiça cuja misericórdia e graça vão além da retribuição. Onde o pecado abunda, diz o texto, a graça é muito maior. Que maravilha ter um Deus assim, paciente, bondoso, misericordioso e justo. Esse Deus quer caminhar com você hoje. Bençãos celestiais na sua vida.